Deise está esperando o primeiro filho, que se chamará Davi. A gestação foi perfeita e ela não vê a hora de conhecer o bebê. O problema é que há uma semana, desde que completou nove meses de gravidez, ela percorre as maternidades para realizar o parto, mas acaba sempre retornando para casa sem que nada seja feito. Toda vez que eu vou, eles mandam eu voltar para casa, falam que é para me esperar mais dias, que não está na hora, que é para me sentir dor, e eu falo que eu não estou sentindo nada, que a minha barriga não baixa, que eles falam que é para a minha barriga baixar, e ela não abaixa, e é para me voltar para casa. Na mesma situação, está Nara. Ela espera por Sofia, mas passando 15 dias do nono mês de gestação, a grávida só encontra o descaso na saúde. Com pressão baixa e já sei sentir a criança se mexer, ela teme que o pior aconteça. Já passou dois dias também, né, e a criança está em sofrimento. Eu queria ter um hospital certo, assim, para... Para ter minha filha. A gente chega no hospital e não tem nenhum médico. Quantos hospitais você já foi? Dois, não tem médico e nem anestesista, aí fazer o quê? As duas mulheres tiveram um atendimento recusado nas maternidades que atendem o SUS, Anitta Gerosa e Modelo, ambas em Ananindeua. O motivo? Falta de médicos e equipamentos. Essa amiga de uma das grávidas tenta ajudar, indignada, decidiu denunciar a situação. Está tudo preparado, o quarto do bebê, está coisa mais linda, então ela está ansiosa. E que Deus o livre aconteça o pior. Quem vai se responsabilizar? E agora, depois de passarem por duas maternidades aqui de Ananindeua, as duas grávidas com a amiga e a mãe vão tentar se dirigir até a Santa Casa de Misericórdia do Pará. É a última esperança delas para que possam, enfim, receberem os filhos. Vou conversar aqui com a dona Francisca, né, dona Francisca, que é avó do Davi, que deve estar por vir. Dona Francisca, depois de andar tanto, senhora vai na Santa Casa, o que a senhora espera? Eu quero que o meu neto nasça, que for parto normal, tudo bem, se não for cesariana, está tudo bem também, que corra bem com ela. E a minha vontade é que esteja o meu netinho em casa, sabe, comigo. É o meu sonho, para me ficar despreocupada, sabe, que eu já não aguento mais de estar andando para o hospital e voltando. Enfim, Deise e Nara chegaram na Santa Casa de Misericórdia do Pará. Acompanhadas das mães e da amiga, elas conseguiram ser atendidas e em breve devem estar com os filhos nos braços. Elas já foram atendidas, estão lá para dentro para fazer a triagem, verificar se está na hora do parto, tudinho. Eu estou ansiosa porque tomara que dasse os dois hoje, né, futuramente quem sabe não dá um namoro aí, né, Davi e Sofia. Acompanhadas das mães e da igreja do Pará